Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha achado que era possível um homem tão forte, meu herói, se botar a chorar assim na beira do rio. Eu era criança, eu não sabia que gente grande também chorava. Eu não sabia que meu pai chorava. Foi uma grande descoberta naquele dia.